Botaram o revólver e dizem assim, um assalto O velhinho saiu de dentro e disse assim, só toma cuidado com Jesus que ele está em dentro Eles olharam e disseram assim, olharam para a combis no fundo Se não tem ninguém aqui Pegaram a combis e foi embora E o velhinho disse, cuidado que Jesus está em dentro Ele anda comigo Levaram a combis do velho quando chegou no meio da estrada Que ele estava dirigindo, que ele olhou para aquele espelho É aquele retrovisor inteiro, que ele viu algo Um ser sobrenatural lá atrás O motorista dá uma freada brusca Eles começam a ficar tremor Um olha para o outro e ele diz, tu viu? O outro diz, eu não vi nada Ele diz, eu vi Tem algo lá atrás que não é da terra Ei, é melhor nós sair daqui, louvado seja Deus Porque tem algo acontecendo ali atrás, eu não sei o que é Os dois saíram retirados A polícia pegou a combis Levou para a delegacia Quando o velhinho chegou A primeira coisa que ele quis saber não foi da combis Olha, os policiais dizem, a combis está aí Ele diz, não Eu quero saber se Jesus ainda continua aí Eita glória Jesus ainda vai continuar na tua casa Vai continuar na tua vida Ei, chega na tua casa e procura primeiro Não procura pelo teu marido Não procura pelo teu filho Procura se Jesus ainda está na casa Procura se Jesus ainda está na casa Se ele estiver na casa A tua família está de pé Diante da bola de Deus